A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Rezo nesta manhã o Teu amor, ó Deus, o Teu amor que nos aceita por inteiro, que abraça o que somos e o que não somos, o que nós fomos e o que nos tornamos, o Teu amor que ama as nossas possibilidades infinitas e indefinidas, os nossos desabrochares esperançosos e as nossas quedas frustrantes, as nossas liberdades insensatas e a nossa timidez hesitante. O Teu amor ensina-nos a confiança e continuamente relança a nossa história. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Acabamos de ler uma oração que está na obra Um Deus que Dança, itinerários para a oração, de José Tolentino Mendonça. A oração se chama O Teu amor que nos aceita por inteiro. No último programa, nós começamos a falar sobre o tema da oração, um tema que pensamos ser importante, um tema adequado, especialmente aos nossos dias tão desafiadores, tão difíceis. Temos lidado, todos nós, com muitos cenários de dor, de sofrimento, de perdas difíceis e precisamos, portanto, de recursos para lidar com todos esses desafios. É bem verdade que os momentos de crise devem nos ensinar a pensar de outro modo. Crise, crítica, critério têm a mesma origem. Em tempos de crise, nós precisamos desenvolver a crítica, quer dizer, o pensamento crítico, a capacidade de discernir. É como um crivo, é como um critério que faz a correção, digamos assim, que faz a justa análise de um fenômeno, de um processo, de uma realidade. Portanto, repetimos, em tempos de crise, precisamos desenvolver uma reflexão crítica que possa promover mudanças, transformações, crescimento. E além disso, também em tempos de crise, como dissemos, vamos precisar de recursos, fontes de inspiração, de motivação. Vamos precisar de estímulos e a oração dentro de um horizonte espiritual, se insere, se inscreve precisamente no conjunto dos recursos disponíveis ao ser humano para que ele possa ativar potencialidades e possa, então, obter, conseguir enfrentar os desafios com mais força, com mais resiliência. E eu repito o que lemos no último programa, que está na obra Depois da Morte, do grande pensador espírita, que escreveu que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Amigo ouvinte, este texto de Denis nos coloca em contato, portanto, é possível construir um diálogo com alguns estudos bem interessantes na área das ciências da religião, mas especificamente antropologia ou filosofia das religiões. E um autor que eu particularmente aprecio e tenho aprendido muito com ele é o professor Aldo Natale Terrim, autor de muitas obras nessa linha de investigação, notadamente a Fenomenologia das Religiões, e uma obra dele que nós estamos, eu não vou dizer indicando a obra como um todo, porque é uma obra extensa, trata de vários assuntos, alguns até de uma forma bastante complexa, bastante aprofundada, mas estamos indicando um capítulo desse livro, que está servindo de base para orientar os nossos comentários, as nossas reflexões e, como dissemos, em diálogo com a reflexão proposta por Leandrini na obra citada. O livro do professor Terrim se chama Introdução ao Estudo Comparado das Religiões, e o capítulo de número 6 se chama Oração, Experiência Universal. Não é um texto longo, são apenas algumas páginas, e mais ou menos aqui na metade, eu quero retomar esse conceito, ele vai falar do caráter totalizador, ou seja, é uma espécie de totalização que ocorre no ato de orar. Veja o que ele comenta, amigo ouvinte. A oração, ela consegue juntar todos os sentimentos mais variados e mais profundamente humanos. A oração pode apresentar uma linguagem limitada e até mesmo simplória, mas por meio dela, filtra toda a afetividade humana. Então, através da oração, eu desejo, eu sofro, fico indignado, contesto, amo, quero ser amado, tenho medo, tenho medo de morrer. Esse aspecto é muito importante, perceber a oração como um fenômeno e entender o que ocorre no ato de orar, isso pode abrir um horizonte de compreensão para falarmos com mais respeito e com mais propriedade do próprio ato de orar. A oração, portanto, é esse ato totalizador. Tudo se reúne ali no momento da oração. Toda a experiência humana na sua totalidade, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, todo o conjunto, o espectro das nossas emoções, desde a necessidade de ser amado, de ser aprovado, o medo, o medo da morte, o sofrimento, tudo isso é totalizado, vamos dizer assim, talvez pudéssemos falar, é integrado, esses sentimentos mais variados e profundamente humanos se reúnem e se integram no momento da oração. Por isso, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual, isso tem muita importância, muito significado. Porque ele também comenta que a oração é esse dirigir-se a, a essa realidade suprema que pode ser pessoal, como vimos no programa anterior, ou pode ser impessoal. Isso combina, penso, com o texto de Leandrini, É o capítulo 51 da obra já citada, Depois da Morte, a Prece. Ele diz assim, Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo, de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? É esse diálogo misterioso, como ele diz, que se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Vejam que como um fenômeno explicado pelo professor Terrin, Leandrini vai, com as suas palavras, dizer que a alma expõe suas angústias, seus desânimos. Olha o caráter totalizador, integrador da oração, que nasce, que brota do mundo íntimo da criatura, do ser humano. A oração é um ato humano, que se dirige ao divino, ao transcendente, à potência absoluta, a Deus. Então a alma, repetimos com Leandrini, expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E ele vai usar uma expressão belíssima aqui, que resume tudo isso. É como o quê? Uma janela que se abre para o invisível, para o infinito. Eu diria também para o absoluto. E pela qual, ou seja, e através dessa janela, ele percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Empregna-se, embriaga-se e retempera-se nessas impressões, como num banho fluídico e regenerador. É bem interessante essas considerações de Leandrini, que, acredito, tratam a oração como um fenômeno, exatamente como Aldo Terrin comenta no seu livro. E ainda o professor Terrin comenta um aspecto importante, que também pode abrir um diálogo com outras fontes de informação. Ele fala que o sentido fenomenológico da oração colhe, ou reflete, a sua universalidade presente no homem religioso. Por isso ele também considera que a oração é a verdade da religião, e, ao mesmo tempo, quase o respiro, o pulso de qualquer experiência religiosa autêntica. Porque, segundo ele, não haveria experiência religiosa se ela não conduzisse também, e, sobretudo, ao ato de rezar. Isso remete, e eu penso, amigo ouvinte, esse caráter universal, essa expressão de um sentimento religioso universal que Allan Kardec considera em O Livro dos Espíritos nas perguntas 649, 650, 51 e, depois, 659. São perguntas que eu destaquei para compartilhar com você. Ele fala da lei de adoração, que é esse, em outras palavras, esse sentimento religioso que é universal. As suas expressões variam, mas existe uma base fenomenológica presente no homem religioso. Porque Allan Kardec considera que a adoração é essa elevação do pensamento a Deus. Porque, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. E é exatamente a consciência da sua fraqueza que leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. E o professor Terrim considera, e falamos disso no último programa, que a oração é esse colocar-se de joelhos, simbolicamente falando. Exatamente a mesma ideia. E na pergunta 659, qual o caráter geral da prece? A resposta é, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir, agradecer. Eu entendo que estamos diante de considerações bastante convergentes entre o que aqui está exposto no pensamento espírita e as reflexões, os ensinamentos do professor Terrim. Claro que com uma outra linguagem. E é neste sentido, amigo ouvinte, que eu avanço um pouquinho no texto aqui do nosso pesquisador italiano, da Universidade Católica de Milão e autor de várias obras. Num dado momento aqui do capítulo, que como eu disse, não é extenso, são apenas algumas páginas, ele vai falar de alguns tipos comuns de oração nas religiões. É uma parte bem interessante. Como um fenômeno, a oração, na verdade, as orações, são muito semelhantes. Ele diz assim, É suficiente comparar as religiões entre si para encontrar como as orações se assemelham ao ponto que podem ser, aspas, trocadas, e podem passar indistintamente de uma religião a outra para expressar os mesmos sentimentos. É bem interessante isso. O que mostra é que, como um fenômeno universal, uma experiência universal, a oração expressa os mesmos sentimentos, a mesma condição humana. E é com base nisso que ele vai falar de alguns tipos comuns de oração. Não vamos aprofundar isso, vamos apenas citar e dar destaque a um tipo de oração. Primeiro ele vai falar dos simples sons como expressão de oração. Em algumas religiões, como no budismo, no hinduísmo, existem apenas sílabas que são repetidas, são experiências legítimas e autênticas da oração, de uma oração. Ele fala ainda da confissão dos pecados, da adoração, louvor e agradecimento, fala da profissão de fé e, por fim, a oração de súplica. Nós vamos comentar apenas uma, adoração, louvor e agradecimento. Até porque acabamos de ler em O Livro dos Espíritos, e eu vou repetir a pergunta, 659, qual o caráter geral da prece? Louvar, pedir, agradecer. porque é a elevação do pensamento a Deus. Ele vai dizer algo bem parecido, adorar, louvar e agradecer. Então, nós vamos voltar aqui ao professor Terrim para falar um pouco disso, porque na oração, amigo ouvinte, no seu momento de oração, na sua experiência profundamente humana, através da qual você reúne todos os seus sentimentos diante do absoluto, diante de Deus, diante da potência suprema, como desejar chamar, nós podemos fazer isso, adorar, louvar e agradecer. Porque ele vai dizer, o professor Terrim, que o verdadeiro foco de uma oração nunca é constituído em si pelo pedido de graças ou pelo arrependimento das culpas. Veja o que ele diz, o verdadeiro centro da oração é sempre constituído pelo momento em que, de maneira mais intensa, nos relacionamos com o totalmente outro, com o Númen, com o Altíssimo. E isso ocorre precisamente na oração, no louvor e no agradecimento. Acho bem importante isso que ele está dizendo. O verdadeiro foco de uma oração ocorre ou se manifesta no momento em que, de uma forma mais intensa, nós conseguimos nos relacionar com Deus, em linhas gerais. Você pode chamar o totalmente outro, o Altíssimo. O foco da oração é essa relação intensa, íntima, com o totalmente outro, com Deus. Então, ele primeiro fala da adoração, que aparece em muitas expressões, em todos os âmbitos religiosos. O gesto é quase mais importante que as palavras. Ele vai dar vários exemplos disso. Na oração de louvor, que ele entende ser complementar à adoração, tem um lugar de primeiro plano em todas as religiões. Ele fala dos salmos, por exemplo. O que são, afinal, os salmos, se não uma grande oração de louvor? Porque ali Deus é louvado como Criador e, sobretudo, como Guia e Salvador de seu povo. Mas existem hinos de louvor na Índia Antiga, na religião babilônica, egípcia, grega, como também na antiga religião chinesa, mexicana, peruana. E ele prossegue nos seus comentários. E há também a oração de agradecimento, presente em quase todas as orações dos místicos produzidas ao longo da história religiosa da humanidade, como ele diz. Em O Livro dos Espíritos, eu repito, há algo bem parecido. É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Portanto, dizem os amigos espirituais, podemos louvar, pedir, agradecer. E há um comentário de Leão Deni, amigo ouvinte, que eu entendo ser bem adequado. Ele vai falar da linguagem da prece. E ele comenta que é um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração. Ou um exame de seus atos, um inventário moral, que se faz sob a vista de Deus. Ou ainda, um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. E na sequência do texto, Leão Deni transcreve uma prece que foi ditada pelo Espírito Jerônimo de Praga a um grupo de operários. Ele diz assim, meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim, humilde, sobre mim, eu que não existo, senão pela vossa vontade, um raio de divina luz. fazei que penetrado do vosso amor me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão ao mal. Que animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor do trabalho que é o dever de todos sobre a terra e com o auxílio do archote que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam o meu adiantamento nesta vida e na vindoura. O texto de Denis, amigo ouvinte, é de uma beleza extraordinária e representa um convite a essa atitude pessoal, interna de oração que também podemos fazer em grupo como ele comenta a propósito citando o ensinamento evangélico em atos dos apóstolos reuni-vos para orar porque a prece feita em comum diz León Denis é um feixe de vontades de pensamentos raios, harmonias e perfumes que se dirige mais poderosamente ao seu alvo pode adquirir uma força irresistível uma força capaz de agitar de abalar as massas fluídicas que alavanca poderosa para a alma entusiasta que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso de puro e de elevado em si é um convite a oração amigo que nos ouve o momento é difícil os cenários são desafiadores e envolvem dor e sofrimento todo aquele que tem um horizonte de compreensão espiritual da vida pode utilizar a prece como esse recurso porque no momento em que como lembra o autor italiano o professor Aldo Terrim o ato de orar como sendo essa experiência universal nos coloca de joelhos que significa reconhecer a própria impotência o próprio limite e portanto nas palavras dele ter necessidade de um outro significa reconhecer a fraqueza a necessidade a vulnerabilidade porque a oração nunca é um voltar-se sobre si mesmo é um dirigir-se a e como também comentamos com base no que ele diz integra todos os sentimentos da condição humana portanto nesse diálogo com Deus a potência suprema o altíssimo nós podemos abrir o coração para falar do que se passa lá dentro falar dos medos das alegrias das inquietações e dúvidas das nossas frágeis certezas o que desejarmos o que desejarmos a oração é o núcleo da experiência religiosa qualquer que seja a sua orientação neste sentido eu tenho aqui comigo um livro que citamos no outro programa as orações da humanidade das tradições religiosas do mundo inteiro editora vozes e a mensagem de número 20 é uma bênção que vem da tradição do cristianismo e eu encerro o programa com este texto que diz assim que o caminho seja brando a teus pés o vento sopre leve em teus ombros que o sol brilhe cálido sobre tua face as chuvas caiam serenas em teus campos e até que eu de novo te veja que Deus te guarde na palma de sua mão aqui nos despedimos amigo ouvinte com essa bênção desejando a você muita paz até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes